Eita, gente! Essa é grande. Ah, garota! Comecei a bater na água ali. Começamos a pegar, gente. Vamos ver como vai ser a nossa pescaria de hoje. Rapaz, do céu! Eu não acredito num trem desse. A pergunta que eu te faço. Como que essa traíra não morreu? Gente, eu não tô acreditando nisso, cara. E aí, gente, tá escutando? Poxa, que porra é essa? É, doida, hein? Eu não sei se pegou aí no vídeo. Não é porco, não. O bicho saiu correndo aqui pra cima, aqui, ó. Olha aqui. Quer ver, ela já vai limpar. Isso é bem Mato Grosso. Fala, meus amigos! Queridos inscritos do canal, isso é bem Mato Grosso, seja bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. Aquele vídeo que vocês gostam, né? E é isso aí, gente. Por isso que estamos aqui pra gravar pra vocês aqui os melhores conteúdos aqui da nossa região, aqui de Novo Horizonte do Norte, Mato Grosso. Estamos aí a quase 700 quilômetros de Cuiabá, tá? Pra quem não conhece, tá chegando agora. Mora em Novo Horizonte, gente. E aqui é a terra, uma terra abençoada. Então, o que eu vou fazer? Já que eu, em Twitter, era pescar, eu falei, vou estar gravando pra estar mostrando pros nossos inscritos, né? Porque eu tenho certeza que vocês gostam de pescaria, gostam de natureza, né? Então, gente, vamos com nós ali, tentar pegar um peixinho. E se eu pegar, é melhor ainda que a gente vai estar mostrando pra vocês o que de fato vai acontecer, se a gente vai pegar, se a gente não vai conseguir. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Porque essa represa, represinha ali, tem peixe, tá? E vou estar mostrando pra vocês. E, pessoal, é o seguinte. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais, com os amigos, com a sua família, pro nosso canal crescer. Meta até dezembro, 55 mil inscritos aí. Vamos ver se a gente consegue chegar com 55 mil inscritos. Até lá, beleza? Sim, bora ver se a gente consegue pegar alguma coisa, tá bom? É isso aí, bora, bora! Galera, é o seguinte, eu vou tentar pescar com carne, tá? Vou tentar pescar com carne. E como que que vai daí? Vamos ver se vai daí. Vamos ver se vai daí. Tchau, tchau. 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 Galera, sabe de uma coisa? Eu vou lá na outra represa tentar, quem sabe a gente consegue pegar alguma coisa lá, tá bom? Tchau. 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 E tá brabo. E aí, galera, vou tentar ir pra cá, ó. Tchau. 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 E aí, galera. Tchau. 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 Essa é grande. Ahhhhh. Garota. E aí. Ah, gente. Vai dar, vai ter que dar para fazer um frito, uai. Não pode ser. O que vocês me falam? Eita Bonita? Olha, comecei a bater na água ali Começamos a pegar, gente Vamos ver como vai ser a nossa pescaria de hoje Rapaz do céu Eu não acredito num trem desse Não, gente Eu vou ter que mostrar isso aqui pra vocês Deixa eu ver se está até pegando a imagem Está certa Não pode um trem desse Não, gente Essa traíra Alguém tinha pegado ela Eita Deixa eu tirar isso aqui Pra estar mostrando pra vocês Ó, essa traíra aqui Alguém tinha pegado ela, ó Sem mentira nenhuma, gente Nunca peguei uma traíra Nunca peguei peixe Olha aqui, cara Rapaz Tem que tirar isso aqui, uai Não, gente Olha aqui Não O que que é isso, gente? Olha aqui Dois anzol Não Dá nada aí Ver se vocês estão vendo bem, ó Dois Está vendo, ó O que eu peguei aqui O outro está na boca dela Ela já escapou de alguém Primeira vez que me acontece isso, cara Ó Vocês viu Ao vivo e a cores pra vocês Rapaz do céu Infelizmente, gente Eu vou ter que Abater ela pra tirar isso aqui Porque Agora o trem roscou com tudo mesmo, uai Rapaz Agora deixei a faca lá no Tirei Ó Pra vocês terem noção, ó Ela morde ainda, ó Ó Ó Gente Tirei a minha Vou colocar até na outra câmera aqui, ó Ó Tirei a minha Ó, meu anzol Acabei de tirar A outra aqui, ó A outra aqui, ó Já estava dentro dela Rapaz Sabe o que acontece? Menina, ela engoliu, gente Vou pegar esse anzol pra mim E está no meio Está no meio da língua dela, ó O outro anzol, ó Está vendo? Está vendo, gente? Está no meio da língua dela, ó Olha aqui Inacreditável Vou deixar aqui Que eu vou fazer Isso aqui Já vai pro frito Vou ter que fazer um frito dela, gente Tem que fazer um frito dela E Vou arrancar esse anzol lá Porque Depois eu corto ali Vou mostrar pra vocês Aí, ó O meu anzol está aqui, ó O meu anzol está aqui, ó Aí, ó A outra aqui, ó A mesma traíra que já foi fisgada E não sei como que ela não morreu, cara A pergunta que eu te faço Como que essa traíra não morreu? Gente, eu não estou acreditando nisso, cara Não estou acreditando nisso Mas tudo bem Está gravado Senão vai falar Ah, Rafael está inventando Está vendo, gente? Ó Já estava dentro dela E está há muito tempo pelo jeito Porque está enferrujado já, ó Esse aruminho aqui está enferrujado, ó Rapaz Vou pegar um gaia aqui Isso aqui vai servir de Vai servir de De De, como que fala? De sacola Deixar aqui Bom, galera Vamos para o próximo aí Rapaz Mas essa ficou na história, hein Peguei uma traíra Que tinha um anzol E está há muito tempo, gente Ela está há muito tempo Rapaz Vamos ver se a gente consegue pegar outro Traíra Esse peixe bem temperadinho Fritinho Gente, é bom demais Você está doido? Tem que tomar muito cuidado, gente Represa Represa Tem muita sucuri E aqui tem ela, tá? Aqui tem ela Aqui tem ela Olha a carninha Gente, vai dando like no vídeo aí Para ajudar Não esquece não Aperta no joinha aí Aperta agora no joinha aí Para ajudar o nosso canal Olha o que estava roubando aqui Olha o que estava roubando aqui Como que eu peguei um caralho Nesse anzol aqui, gente Agora esse aqui É, vou ter que levar ele também, tá? Vou levar ele, gente Tô pegando Eita Ô, rapaz Vem pegar Nossa, aqui está muito pequena Rapaz Rapaz, os bichos Gostam de carne Você está doido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. É, pessoal, eu amo isso aqui. Hoje o dia pode estar ruim para peixe, pode estar o que for, posso pegar, posso não pegar. Mas eu não me intimido não, gente. O mais importante é a gente estar aqui, ó, num paraíso desse que Deus deu oportunidade para a gente viver. Pessoal, você sabe que... Olha um porco ali, ó. Olha lá, ó. Que susto, rapaz. Pessoal, você sabe o que é o mais importante de tudo? É a gente estar aqui, ó, num lugar desse mostrando para vocês. É bom demais. Uma coisa é certa, né, gente? Tem um chapéu, um tripé aqui. Eu fico até emocionado num lugar desse aqui. A gente sente até a presença do nosso Deus, sabia? E vendo isso aqui, a gente fica mais feliz ainda. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Olha aqui. Uma mina. Ó. Quer ver? Ela já vai limpar. É bonito demais. Certamente tem uma veia passando aqui embaixo, aqui. Uma veinha, né? Tentar deixar ela com mais resistência. Ficou mais forte, ó. Aí, gente, ó. 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 Pra quem nunca viu uma mina, isso aqui é uma mina, gente. Pra quem nunca viu. E olha que época de seca ainda, tá? Não tá acho aquela chuvarada, não. Que é rico em água. O sol já tá secando. O sol já tá secando. Vou ser de novo, cara. Eu vou soltar o ser. é galera escurecendo às vezes na câmera parece que tá um pouco claro mas tá bem escuro tá sol já se pôs e olha como que tá no mato bem escuro quero agradecer o carinho de vocês que estiveram com a gente até aqui a pescaria hoje tentamos de várias formas aí tá tentando pegar uns peixes roubou bastante tá não tivemos assim êxito hoje mas se Deus quiser a gente vai voltar aqui a gente vai vir numa lua melhor e vamos divertir mas importante igual eu falei gente é a gente tá aqui curtindo um momento está né num lugar abençoado como esse mas é isso aí beijo no seu coração e até o próximo vídeo e aí 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 isso é bem mato grosso e aí e aí